Londrina recebe a Caravana do Desarmamento, que tem como objetivo retirar de circulação o maior número de armas. As atividades tiveram início com uma reunião realizada no gabinete do prefeito Barbosa Neto, que contou com a presença de representantes das polícias federal e militar da Igreja Católica, de conselhos municipais, além da equipe que compõe a caravana. Na pauta, os resultados positivos das últimas campanhas de desarmamento no país e novas estratégias que colaborem para que os números cresçam ainda mais. Durante o encontro, foi anunciado ainda pelo prefeito Barbosa Neto a possibilidade da criação da Secretaria de Desenvolvimento Social, que ficará responsável pela implantação da Guarda Municipal em Londrina. Envolvendo os poderes constituídos e mais as organizações, através de parceria, a própria iniciativa privada, eu tenho certeza que a gente vai dar bons resultados, principalmente porque a maior reclamação do londrinense, e esse é um fenômeno mundial, infelizmente, é a questão da segurança pública. Na primeira campanha, em 2004, cerca de 500 mil armas foram recolhidas em todo o país, colaborando para uma redução de 12% no número de homicídios nos últimos anos. Além das 27 capitais brasileiras, Londrina foi a única cidade escolhida para receber a visita da caravana. O motivo está no alto número de armas recolhidas entre os moradores. Somente em 2008, 245 foram retiradas de circulação. O Estatuto do Desarmamento, que é a legislação de controle de armas, já comprovadamente está reduzindo os homicídios no país. E Londrina é uma cidade que saiu muito na frente na campanha de recolhimento de armas e também na questão de controle de armas. O próprio Estado de Paraná premeia os policiais em dinheiro para a apreensão de armas.